Continuando a resolução do problema, dando início à parte 2 da resolução, agora temos o item C, que pede para determinar o fluxo de massa da fase líquida para a fase gasosa. Bom, primeiramente é importante lembrar que o fluxo de massa de um componente pode ser baseado tanto em relação à fase líquida quanto à fase gasosa, e ele é uma função do coeficiente de transferência de massa, individual ou global, dependendo da força motriz considerada. Aqui nessa tabela, temos algumas das equações relacionadas à fase líquida, as duas primeiras relacionando os coeficientes individuais de transferência de massa, k minúsculo, e as outras duas relacionando os coeficientes globais de transferência de massa, k maiúsculo, e nessa outra temos as equações para a fase gasosa. Aqui temos as três primeiras equações relacionando os coeficientes individuais de transferência de massa e as últimas três relacionando os coeficientes globais. Nessa figura superior, temos uma representação do perfil de concentração e de pressão parcial do componente A nesse processo de transferência de massa. Como temos um esgotamento, o componente é transferido do seio do líquido até a interface, e da interface até o seio do gás. Então, vai existir um fluxo de massa do componente A do líquido para o gás. O fluxo de massa N terá o mesmo valor independente da fase considerada para fazer o cálculo. N pode ser negativo ou positivo, e o sinal é que vai indicar o sentido do fluxo de massa. Para calcular o fluxo de massa, podemos usar qualquer uma dessas equações. Ao optar por usar equações que relacionam os coeficientes individuais de transferência de massa, precisamos determinar a composição na interface gás-líquido, que é dada pela inclinação da linha de união, que é essa linha vermelha. Como estamos considerando pressão e concentração, a inclinação da linha de união é dada pela razão negativa entre o coeficiente individual de transferência de massa no líquido, kL, pelo coeficiente individual, kg. A dependência do conhecimento da inclinação dessa linha torna mais complexo determinar a composição na interface. Por isso que é preferível considerar, sempre que possível, o coeficiente global de transferência de massa, porque assim analisamos a força motriz global do processo. A força motriz global é aquela que, a partir do ponto de operação, é avaliada na vertical, para o caso da fase gasosa, e na horizontal, para o caso da fase líquida. Então, considerando o que eu acabei de falar, vou optar por resolver o problema com base no coeficiente global. Aqui temos as equações para os cálculos dos fluxos de massa para as duas fases, gasosa e líquida. Precisamos determinar os valores da condição global de equilíbrio para cada equação, p a asterisco e c a l asterisco. E fazemos isso através da equação da linha de equilíbrio. A partir do ponto de operação, p a asterisco é obtida sobre a linha de equilíbrio, subindo na vertical. Então, p a asterisco se relaciona com c a l. Mas, na parte 1 da resolução do problema, nós calculamos c a l. Então, basta substituir o valor de c a l na equação do equilíbrio para encontrarmos a pressão correspondente. No caso do problema, 0,0291 atm. c a l asterisco é obtido no equilíbrio e se relaciona com a pressão parcial p a, que também já calculamos na parte 1. Então, substituindo esse valor na equação do equilíbrio, determinamos c a l asterisco. Agora é só calcular o fluxo de massa. E podemos optar por considerar a fase gasosa ou a fase líquida, já que os valores têm que ser iguais. Porém, eventualmente, pode dar uma pequena diferença de precisão entre os dois valores. Se os cálculos estiverem corretos, essa diferença provavelmente é devido ao arredondamento feito nas etapas anteriores, já que a gente trabalha com valores muito pequenos, trazendo assim uma influência maior nos desvios da resposta final. Aqui, conforme esperado, o valor deu negativo. Por fim, o item D determine as composições na interface p a i e c a l i. Na interface, a gente vai ter exatamente o gás com uma composição cuja pressão parcial será p a i e o líquido com uma concentração c a l i. A resolução desse item pode ser feita de duas maneiras. Supondo que não conhecêssemos o fluxo de massa Na, mas conhecêssemos os valores dos coeficientes individuais k l e k g, com os coeficientes, definiremos a inclinação da linha de união por menos k l sobre k g, e aplicaremos aqui uma relação matemática a partir do ponto de operação, relacionando a linha de união com a linha de equilíbrio. E o ponto em comum a essas duas linhas é o ponto da interface. Porém, nós acabamos de calcular o fluxo de massa, então a forma mais fácil de resolver esse item é usando as equações de fluxo de massa, considerando os respectivos coeficientes individuais de transferência de massa. Substituindo os valores, encontramos a concentração c a l i para o líquido, e aplicando o mesmo procedimento para o gás, encontramos o valor correspondente à pressão parcial exercida por esse gás. e essas são as respostas do item D. 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 D.